Errar é humano, mas eu peço perdão Eu errei, quem diz é meu coração O meu peito agora é residência Da saudade e da dor Esqueça de tudo que já passou Meu perdão não deixe pra depois Há paz um dia de voltar Para ficar entre nós dois Nesse mundo a gente erra sem querer Eu errei e pago com o meu sofrer Mas se perdoares todo o mal que já te fiz Eu vou te mostrar como é que se faz alguém feliz Errar é humano, mas eu peço perdão Eu errei, quem diz é meu coração O meu peito agora é residência Da saudade e da dor Esqueça de tudo que já passou Meu perdão não deixe pra depois Há paz um dia de voltar Para ficar entre nós dois Nesse mundo a gente erra sem querer Eu errei e pago com o meu sofrer Mas se perdoares todo o mal que já te fiz Eu vou te mostrar como é que se faz alguém feliz Eu errei e pago com o meu sofrer 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 Obrigado.